A gente pode fazer a... De bafo de bolsa Tá mesmo O Léo a gente vai tentar falar dinamarquinha Pô, que porra Por que eu não falo alemão? Porque eu sei falar alemão Vamos lá então, pode começar Posso começar? Pode começar Olá pessoas desse Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, calma Seguinte, curiosidade, eu sei que vocês não devem estar entendendo nada Porque eu não sei se o Léo deixou avisado em rede social Alguma coisa assim, enfim Eu vou resumir pra vocês O Léo ele tá se mudando Então ele que vai ficar com o canal parado Ele falou pra mim ajudar ele pra fazer vídeo Fazer vídeos pra ele, pra não ficar sem conteúdo pra você Então, esse sou eu O Sota, tá na descrição do vídeo Esse é um amigo meu, o Alba E aí galera, salve salve E esse é o Gordo E aí vira e minha, salve salve A gente vai fazer um vídeo pra vocês que é O Tentando Falar Dinamarquinha Tamo junto galera Começa o Sota Só porque eu sou preto, eu tô de cosplay de Léo Negro galera Só que eu sou o Léo Branco Onde fica... Onde que fica o restaurante? Exatamente Porque eu vou precisar de comida Fica... Não consigo editar agora essa porra Tentando entender qual que é a sua doença mental Passando tempo Vocês estão prontos? Repitam isso É muito difícil Olha como é que fica mano É muito complicado véi O Dinamarquinha é um bicho estúpido Overhand dance Overhand O cara falou inglês Overhand Overhand Mr. Hesto Han Parabéns O que é esse é o outro? Como é que é esse é o outro? É tipo... Mentira É, 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 é Eu escolhi uma frase Agora você escolhe uma pra nós dois Depois o Gabi escolhe uma pra nós dois Ele tá todo animadinho Porque é gostoso Tão preparados? Vamos ser youtubers Oops Putz Putz Oxi Ah, eu fiz merda Eu vou me solta assim Não vou falar nada Que eu já levei um trabalho Ô luco Isso aí Nossa Tão preparados? Sim, mano Vadan malê papiêrbut Vadan malê papiêrbut Vadan malê papiêrbut Vadan malê papiêrbut Vadan malê... Vadan malê vir... Pêrbut Papiêrbut Vadan malê papiêrbut Vamos ver o gordo BITCH Mala Quando eu morrer, provar eu me amar Quando eu morrer, mouth Não, não, ó Eu morrer, mouth Quando eu morrer Para mim Pimpídeo, Butch! Pimpídeo, Butch! Eu falei o Pepino, Butch! Nerd da Lega, Pepétero! Parabéns! Obrigado! Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Doce, Butch! Vamos pra Dinamarca! Vamos pra Dinamarca que a gente só fala do Dinamarca! Olha, já sei pedir comida no restaurante mais perto Como é que era? Hã? Esqueci! Vou doar a toaleta! Vai doar o banheiro? Vou dar seu c... Ué, mas ninguém ganhou a porra! Ninguém ganhou! Não tem que ganhar! A gente tem que saber falar! Então, tem que dar o parabéns pra quem falou melhor! Obrigado! Ah, o Guto falou melhor! Você falou, vou dar o banheiro... Onde que eu faço isso? Meu rato roiou a roupa do Redmond... Oma do Redmond... Vamo ver se... Vamo ver... Vamo ver... Que grilo a cara! Então, se você ainda tá aqui, deixe seu like e convertei... Oh! Cala a boca, Carol! Cazes, sou eu que tô aqui, eu que mando uma parada... A barbicha ia cair... Nossa! Eu quero ficar famoso! Pesado! Mais pesado que o Gabi comenta! Mas é isso, eu espero que vocês tenham... É só! Mas é... Eu espero que vocês tenham gostado! Desculpa! Eu sei que vocês devem tá falando... Mano, eu quero o Leo! Eu quero o Pertinho lindo! Um ruivo, um bosta e um gordo... E um diarreia! Que é o diarreia? Eu solto, ué! Oh, Carol! Cala a boca! É isso, eu espero que vocês tenham gostado! Desculpa! Logo ele vai voltar, então relaxe! Só vai ter mais um ou dois vídeos meus... Ou mais, não sei! Mas enfim, eu vou trazer vídeos sozinhos... Ou com esses retardados... Esses retardados são os seus amigos, hein! Ai, arrepio no cu! Sem dedinho! Adições favoritos, compartilha o vídeo! Inscreva na gangue aí embaixo! Não se esqueça do vídeo! O nosso canal também vai tá na descrição do vídeo! É, Leo! Vai tá sim! Você tá assistindo, então xiu! Mas é isso, valeu! Tamo junto! É nóis! Leo, eu sei onde você mora! E eu sei, se você eu posso divulgar pra todo mundo! Eu não quero você saindo com aquela Maria! Você é meu! Eu não sei de nada! Mas é Mario! Ele que comeu você atrás do armário! Ooooooooh 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 SAIL